Você anda com esse homem, você tá perdido Esse homem aqui não representa nada do corrido Esse homem tá te levando a falência Você vai ver o resultado Claro, o Brasil vai chegar lá Isso aí não é parceiro, é comparsa, porra Ele não aparece aqui Por que? Porra Só me procura pra mim Mulher abruxa, porra Só me procura Esse homem não tem credibilidade A partir do momento que ele não tem credibilidade Você perde credibilidade também Se compromete Se compromete Se compromete Você cria um problema violento Eu estou aqui em Londres e sou contra o senhor Estou aqui querendo saber a verdade Porque o senhor não pode O senhor não consegue traduzir Que o senhor fala na violência Como é que o senhor não pega o vice-presidente Mas o senhor não pega uma pessoa de confiança E o conselheiro de confiança Pega o vídeo ao caderno Ele falou assim Não, nós estamos muito comendo o filme O senhor não está resolvendo o presidente Vamos ter uma reunião aí também E sabendo que não é verdade isso O senhor muda Que as pessoas vão mudar porque O senhor muda Vai precisar dessa porta de fé Abatiu a cabeça Se for a mulher Pega com ninguém O senhor não vai me morrer E o senhor não olhou para mim O senhor não olhou para mim O senhor não olhou para mim Parabéns E aí, ó, vocês dois, é o morador da tribuna, por favor, é isso aí, o morador da tribuna, eu falo tudo isso, por aí, e agora eu falo tudo, tudo ali, tudo ali, tudo ali, tudo ali. Todas as dúvidas que os senhores têm, a gente também tinha, e pedi, presidente, por favor, traga esse dubrá na reunião, ele trouxe, você participou, você participou, você participou, o Gachino participou, começou a reunião, e eu pela mania de ter sido jornalista, a vida toda comecei a anotar, estou anotando, e o Renato Duprá fazendo uma exposição para a diretoria executiva, para os vice-presidentes, meia hora de conversa, ele terminou, falei, com licença, eu não posso mais fazer parte da diretoria desse clube, porque nós temos aqui um mentiroso, o senhor não presta na frente de vocês, o senhor começou a falar meia hora, e colocou 18 milhões, nós já estamos em 70, o senhor colocou 8 números diferentes, não sei outra frase, não sei o senhor faz parte com Deus ou com o diabo, para mim é com o diabo até logo, e não voltei mais ao Corinthians, estou voltando esses dias aqui com o senhor, e deixei de ser vice-presidente, então é isso que tem que ser fácil, e para o senhor, agora falar, todo mundo fala, só que eu vejo as pessoas, desculpe, não é o seu caso, eu vejo as pessoas se aproximarem do Dubrá, só falta beijar os pés, é um homem que tem 1.100 processos, é um bandido, quando a gente fala bandido, é um homem procurado pela justiça, já foi preso um monte de vezes, e esse homem representa o Corinthians, e disse isso ao presidente, disse isso na frente de todos vocês que estavam na roda, eu não voltei mais ao Corinthians, e agora não voltei, fala para todo mundo que é vice de comunicação, ele não, nós temos um homem aqui que é vice de comunicações, vice de finanças, vice de futebol, vice administrativo, e chama-se Renato Dubrá, o Flávio, ele é o menos culpado, o Flávio é o próprio, o Flávio é o próprio, o Flávio é o mesmo, o Flávio é o mesmo, desculpa, o homem, o Flávio, o Flávio, o Flávio, o Flávio, o Flávio, o Flávio, parabéns porque o senhor falou que o senhor se retirou, o senhor está tornando público que o senhor se retirou, agora fala-se, eu não falei na imprensa, por quê? Eu preservo o Corinthians, quando eu vejo nossos companheiros em rádio e televisão, eu preservo, também saíram, alguém mais saiu, ou ninguém mais saiu? Todos os presidentes que... Saíram? Sim. Eu saí, eu só, nós dois saíram. Saíram, então isso que se torne público, também conhecido de contínuo. O senhor da licença, o senhor não pode falar para a mão. O Corinthians não pode falar para a mão. Ele paga dinheiro, que a gente não sabe não, não é dinheiro. Guarda até o senhor, pessoal. Guarda até o senhor. Não sei se vai continuar, o senhor não pode falar do senhor. Não sei se vai continuar. Não sei se vai continuar. Não sei se vai continuar. Vamos falar. Vamos dizer o seguinte... Me deixo na gafineira. Boa, o que você... O senhor não... Foi em dezembro que os vices, o Calil, inclusive, podem falar dos marcos, todos nós iremos pedir para que o Renato fosse afastado. É isso? E nessa reunião, um outro vice, que não está presente, que você está lá, pediu um prazo para 20 de janeiro, que nos deixou extremamente frustrado. O prazo foi embora, a gente não entrou, passou 20 de janeiro, 20 de fevereiro, 20 de março. Mas é um assunto empresarial que eu acho que isso não tem nada a ver. Ele foi trabalhar com o Pelé na FIFA. Com o Pelé na FIFA. O Pelé arrumou o petróleo na FIFA. E lá, os investidores procuraram o Pelé e ele repassou e foi assim que surgiu a MSI. O primeiro clube que o Renato Duprá levou a proposta é o Santos Futebol Clube. O Marcelo Teixeira falou, out, não treinarei. O segundo clube foi o Palmeiras, o Mustafa Contus. O Corinthians foi a terceira opção. E aí ele se viciou e ficou aí até onde? É verdade o seu Palmeiras? O que euências do palmeiras foi você? O que eu estou a fazer? O que eu apresento? O que o estejou? O影 da FIFA hoje é estréisiert? O que eu falei? Só que tem um... Dá licença, obrigado. Só que tem um detalhe aqui, nós fomos convocados pelo Presidente, uma tarde, vindo aos todos, todos os companheiros, para poder aprovar a parceria. E nós aprovamos confiando na palavra de Deus. Bom, acabou então, 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 então presta. Peraí, inclusive, essa pessoa que o Júlio Walski... ...conselho, naquele conselho, votou a favor dessa parceria. Hoje, uma grande parte desse conselho que votou a parceria do Paulo, eu me incluo, e eu dou a minha mão a palmatória, porque eu fui um dos que mais defendeu essa parceria. Eu fiz proselicismo da parceria. Eu acho que a grande... Eu, junto da mão a palmatória, eu quase acabei profissionalmente. Eu fui até acusado de ameaça de morte. Hoje é meu amigo e fala, pô, eu fiz uma bobagem com você. Hoje eu tinha que falar, eu estava com a cabeça. Então, todos nós, para ser prático, todos nós hoje estamos vendo que essa parceria foi uma furada. Então, não nos restam de alternativas, senão vão ter essa parceria e mandar o quê? E a... Olha, doutor, caminete! Só que eu falei, o docento criado do Títulos é a maior ocupada, é a maior ocupada. Só que eu já falei, o docento criado da página. Nós temos que virar a página. Não, não tem que virar a página. Tem que prestar as fontes, onde vão o dinheiro. Não tem que... Não tem que aproveitar. O presidente vai dar 10 milhões. Eu posso ter que pagar. Então é assim, foi formada uma comissão para romper essa parceria, para estudar as consequências da romper essa parceria. Formado por ilustres, profissionais de valgadores, doutor Rubens aprovado pela taxa. Eu falei, insiste muito só de fazer esse estrado. É normal. Ele falou assim, em acordo. É bem difícil. E aí, vai ter prejuízo? Ele falou válido. Eu perguntei, para quem? Para o Coríntios? Olha aqui, a coisa mais sábia que foi dito na última reunião, disse o Rubens aprovado. A dissolução dessa parceria tem que ser vista no aspecto social, no aspecto financeiro e no aspecto jurídico. Não adianta aqui ficar por si. A hora que tem que ter a mão no bolso, aí é que eu quero ver. Só um minuto. Você acha que essas pessoas que compõem essa comissão não são suficientemente competentes para nos trazer isso? Não, não. Não, não. Então nós temos que acreditar nisso e ver o que elas vão fazer. Gente, não se iludam. Se por isso é com 80 mil anos de guisa, não pode romper. Não pode ser embargadores. Arena Jo, o ex de Dilúcio. Ele é iraniano. Como? Ele não é nem o que nasceu aí. Agora, em relação a MSI, especificamente a MSI, eu passo uma pergunta toda aqui. Onde você vai citar a MSI se ela não existir? Para poder trabalhar o marketing melhor do Corinthians, por que que você não contratou profissionais competentes para poder vir trabalhar o marketing do Corinthians melhor do que ele está? O que você recebeu há dois anos atrás era de uma forma, por que que isso não mudou? Ele disse, olha, eu não tive acesso, não consegui. Eu tenho que trabalhar o marketing do Corinthians, não consegui. De tudo, de qualquer forma. São dois pontos que eu não consegui entrar, hipótese alguma. Parece que tinha uma barreira, não conseguia passar. No marketing e no futebol amador. Coisa que eu disse para mim. No futebol amador também eu não consegui entrar. Tentei de tudo, de qualquer forma. Aí não deu, desistiu. Então, comenta aí.